Música Está no CNI, decide estabelecer Centro Votação Paralelo Tolo e Município de Lili. Sexta Ané, Comissão Nacional da Eleição no Secretariado Técnico e Administração Eleitoral ao encontro da Autoridade da Sucosira e do Município de Lili, representantes do Ministério do Ensino Superior de Ciência e da Cultura, Ministério da Educação e da Aventura no Desporto, com o novo procedimento no funcionamento Centro Votação Paralelo, nebe a estabelecer e município de Lili. Diretor-geral está Acelino Branco Ateten, razão órgão eleitoral Rua, decide estabelecer Centro Votação Paralelo e Município de Lili, ato facilita eleitor Cira, nebe hela e adili, mas be cartão eleitoral, halo e município, ne garanta eleitor Cira ato participa e eleição presidencial nem. Além da Nemos, facilita pacientes com a família Cira Nebe, mais o município, baixa e hospital Cira e Adili Laran, belemós for Cira em direito de voto. Então, o OEM está convidando a entidade relevante Cira. Lili, a capital de Lili, nebe a Maca, está implementando o processo de eleição, mas aqui está implementando a votação e o Centro Votação Paralelo. Então, a implementação e o Centro Votação Paralelo, mecanismos se envolvem em entidades relevantes Cira, o OEM. Nessa função pública, o Ministério da Educação, o Universitário Cira, o Ensino Superior Cira, o Ministério da Educação, o Ensino Superior, não é mais o leorais civis de discurso Cira. Então, o OEM garante a implementação do Centro Votação Paralelo ao Sucesso, mas também está precisando a socialização, para depois o apoio do órgão eleitoral Cira, não é mais o leitoral Cira. Néber Maca, se a gente é o direito de voto e o Centro Votação Paralelo, ela compreende o mecanismo, o ensaço de ela participa. Presidente Cine, Zé Agustin da Costa Belo Ratetan, eleitor nebe a Tuvota e o Centro Votação Paralelo, tem que resistir a ULUC, nebe resistir a Serra Lá ou Durante, Laurence Nunes Lima. O cidadão votou, inclui estudantes Cira, se a jornalista ia no plano, se a gente não vai forno, se a gente tem que apresentar o cartão eleitoral, único, tem que ator. A gente não vai ter o sistema, se a gente não vai desbloquear a sua área. Segundo, a lista Cira, se a gente não vai ter o município de Eida, precisa a sua área para a lista, se a gente não vai. Então, a lista é o Centro Paralelo. facilita a sua área e facilita o controle, para a ver a fraude, ou a contestação, também, a gente não vai ter essa dupla votação. E aí, a gente está preparada, e o registro, o FATI, o formulário está preparada. A Tirlina, 15 dias, antes, estamos lá, e o FATI, nós, já estamos lá, também, com a tarefa, a votação, se a gente não vai ter o centro, e se a gente não vai ter o ginásio, o FATI, a gente não vai ter o direito, se a gente não vai ter o direito, o FATI, se a gente não vai ter o direito, Então, 15 dias, então, a apresentação está se técnicomente, se atua ela, se serão estudantes para registrar o INV, serão cidadãos, belas-bastas, né, 15 dias, né, essa, tempo, bacira, cidadãos, belas-bastas, né, e rola decisão, se bafou, então, lá precisa registrar, se ira, né, dia que lhe o registro para facilitar, né. Dada unha órgão eleitoral prepara o centro votação da eleição presidencial TINANE, Hamutuk Rihung Ida Resin, nebe Rihung Ida Atos Ida Senulusin Ida, Ia Nasional, Nocia, Ia Diaspora. Tiro daros nebe Stai Fasai, hafa inhala recensemento registrar o eleitor Rihung Atos Walul Limanulu, Atos Hat Walulusin Geto Eleitores, nebe se participa da eleição presidencial TINANE. Na eleição presidencial TINANE se realiza e lorun senulu resensia Fulang Março TINANE. Amém. Agustín da Costa, Ziamen. TINANE. TINANE.